Olá, eu sou Juliana Furtado e este é o Festival Camomila. Nossa convidada de agora é a doutora Maria Goretti. Goretti é uma médica homeopata excelente que atua em Natal no Rio Grande do Norte. Durante a prática você vai observar o QR Code no canto da tela. Se você quiser, pode fazer a sua doação e juntos contribuiremos com o Movimento Nacional da População e Situação de Rua do Rio Grande do Norte. Aproveitem esse ensinamento e seja muito bem-vinda, doutora Goretti. Estou muito feliz de estar aqui podendo falar um pouco sobre homeopatia, autoconhecimento e equilíbrio vital. Eu gostaria de agradecer a produção, o Festival Camomila, a Guria Produções e também a Unimed Natal e Prefeitura de Natal, porque através deles esse evento está sendo possível. Um evento tão importante para incentivar as pessoas a se permitirem uma nova forma de se tratar e de cuidar de sua saúde. Falar de homeopatia significa falar de Samuel Hahnemann. Hanemann, ele foi um médico alemão que viveu entre 1755 e 1843. Hanemann viveu 88 anos e naquela época era muito, ele teve uma sobrevida longa e ele se cuidou com homeopatia. Então, assim, como que Hanemann descobriu a homeopatia? Ele era insatisfeito com a medicina aplicada naquela época. Naquela época se usava meios agressivos para o organismo, tipo sangria, sanguessuga, vomitórios, enemas, meios que debilitavam a energia, enfraqueciam o organismo, debilitavam a energia vital. Assim, Hahnemann, insatisfeito com a medicina da época, abandonou a medicina, embora ele fosse um médico muito bem conceituado. E ele passou a viver de traduções. Ele era poliglota, falava várias línguas. E uma vez, traduzindo uma matéria médica de uma substância que se chama quina, usada para tratamento da malária. Então, ele observou que a quina tinha os sintomas semelhantes à malária. Então, isso aí foi um insight. Ele passou a experimentar outras substâncias e correlacionar o efeito que a substância produzia se assemelhava com o efeito que essa substância era capaz de curar no paciente. Então, daí surgiu o primeiro princípio da homeopatia, o princípio da similitude. Isso quer dizer, uma substância que é capaz de produzir determinados sintomas, ele vai tratar aqueles sintomas. Isso diferencia da, digamos assim, da alopatia, que ele trata, na maioria das vezes, pelos contrários. A partir daí, ele começou os seus estudos e ele passou a experimentar diversas substâncias. E as substâncias eram experimentadas nas pessoas saudáveis, ao invés de serem experimentadas nas pessoas doentes. Eu vou dar um exemplo de uma experimentação. Eu, inclusive, eu participei recentemente de uma experimentação, a experimentação do nozódio do coronavírus, coronino. Então, como que é? Várias pessoas tomam a substância diluída e dinamizada. E é feito um controle duplo-cego, outras pessoas tomam placebo. Os sintomas que as pessoas vão apresentando, eles são catalogados. Então, tendo feito esse estudo, você vai aplicar esse medicamento segundo a lei de semelhanos. O estudo está quase pronto dessa substância que eu experimentei, mas todas as outras substâncias em homeopatia são experimentadas desta maneira. Você aplica em um grupo de indivíduos saudáveis, faz o controle em duplo-cego, cataloga os sintomas e aí, quando você conhece os efeitos da substância, diante de uma pessoa com aqueles sintomas semelhantes, característicos, então você vai casar, você vai empregar essa substância e você vê mudanças nos sintomas. As substâncias, elas podem ser tóxicas se elas forem usadas da maneira pura, né? Algumas substâncias são até veneno, como, por exemplo, o veneno da cobra, que é um medicamento homeopático, o veneno, o arsênico, que é também um medicamento homeopático. Mas essas substâncias são diluídas de tal forma que não existe, a partir da 12CH, não existe mais matéria, existe só energia. Isso é o que nós chamamos de ultradiluições. Mas, além da diluição, acontece um outro processo, que é dinamização, através de sucursões. Vou pegar aqui um medicamento, por exemplo. O que é sucursão? É isso aqui. Hoje em dia se faz também com máquinas, porque a homeopatia foi crescendo, a tal ponto que manualmente se tornou impossível. Mas também ainda existe o método Hahnemanniano, que é esse método manual. Então, a sucursão desperta o poder energético da substância, da matéria-prima do medicamento. Isso aí, eu falei da similitude, da experiência de uma omissão, da diluição, da dinamização. E aí, para ser aplicado esse medicamento, é preciso haver individualização. O que é que é isso? Individualização é você conhecer individualmente o comportamento daquele indivíduo que quer ser tratado. Você individualiza. Se eu atender cinco pessoas com gripe, por exemplo, Eu posso até dar um medicamento igual se eu tiver identificado um gene epidêmico. Mas no caso das gripes esporádicas, quando você vai usar um medicamento para uma pessoa que não está correlacionada com a epidemia, então você tem que identificar as particularidades da expressão da doença naquele indivíduo. Então, se tem cinco pacientes com gripe, eu posso dar cinco medicamentos diferentes. Porque um pode ter febre, com dor de cabeça e diarreia, por exemplo. O outro, mesmo no estado gripal, outro pode iniciar com coriza, com tosse e calafrio. Isso assim, a grosso modo, porque também eu preciso caracterizar o estado mental. Um pode ser calmo, tranquilo, outra pessoa pode ser agitada, outra pode ter muito medo. Então, os medicamentos homeopáticos, eles estão avaliados em toda a sua extensão. E a aplicação também é segundo a individualidade de cada indivíduo. E dentro dessa individualidade, existe a totalidade. está com gripe, mas ele tem características próprias. Como é que está dormindo? Como é que está o apetite? Como é que está a alimentação? Tem concomitância? Tem diarreia? Tem dor no estômago? Tem erupção? Então, a gente avalia o indivíduo como um todo. Tanto nos aspectos do corpo, integrando as várias partes do corpo, quanto também avaliando o estado mental. Sono, estado geral, estado de disposição. Os medicamentos, eles são experimentados um de cada vez. E Hahnemann recomendava que o medicamento fosse utilizado um de cada vez, tanto quanto possível. Então, e é isso que a gente faz, né? Utiliza um medicamento de cada vez, mas existem diferenças em escolas. Algumas escolas preferem usar medicamentos diferentes. Então, são abordagens diferentes, abordagens homeopáticas diferentes. A minha forma de conduzir é através da utilização de apenas um medicamento. Isso se chama unicismo em homeopatia. No unicismo, você tem essa possibilidade de utilizar o medicamento segundo a integração de todos os órgãos conectado com o aspecto mental. O campo de ação da homeopatia é na energia vital. Você tem que reconhecer a existência da energia vital para buscar um tratamento homeopático. Então, a gente vê, visualiza o corpo físico, material e o corpo energético, animado pela energia vital, pelo princípio vital. Esse princípio vital é uma força capaz de harmonizar o organismo em todas as suas funções. Vou dar um exemplo. Por exemplo, como que a gente reconhece a energia vital, a força vital? Veja bem, eu tenho aqui duas plantas. Uma é uma planta de feltro, é a mesma, esse aqui é um cacto. E aqui é um cacto de verdade. Então, a gente percebe, olha, esse cacto, ele estava aqui, ele estava quietinho, mas ele cresceu. Ele tem, a gente vê que ele está vivo. Ele ganhou nova forma. E ele é capaz de mudar. Com o tempo, ele vai mudando. A gente percebe uma diferença desse cacto, que ele não tem vida. Ele está aqui só para enfeitar. Então, assim, imagina o ser humano. A energia do ser humano. Então, assim, a gente avalia os níveis de energia do ser humano. Então, a energia vital em equilíbrio é a saúde. O estado de saúde é representado pela energia vital em equilíbrio. E a energia vital em equilíbrio é a causa principal das doenças. No caso, a gente pode ver os níveis de acometimento da energia vital. Em homeopatia, a gente tem um termo que é usado, tem um conceito que é usado, que é o conceito de miasmas. Então, os miasmas, a gente faz a leitura do nível de acometimento do indivíduo, a partir dos diversos miasmas. Hannah havia descrito três miasmas. Isso é um assunto mais técnico, mas vai ser importante que vocês saibam que existe essa avaliação do nível de comprometimento de energia. E é importante saber que a energia vital em equilíbrio reflete a saúde e a energia vital em desequilíbrio reflete a doença. E que essa doença, que esse desequilíbrio, ele se expressa em diversos níveis. Isso aí vai ser importante mais na frente quando a gente vai tratar. Porque de acordo com o miasma, você vai ter a prognóstico. Muitas pessoas perguntam, homeopatia trata isso, trata aquilo? O que é que trata, o que é que não trata? No conceito homeopático, existem doenças curáveis e doenças incuráveis. E quanto mais profundo, quanto maior for o nível de acometimento miasmático, de expressão miasmática, mais difícil a cura, o restabelecimento. Então, como na medicina, isso não é só peculiaridade da homeopatia, o médico, ele pode ser um curador, ele pode ajudar as pessoas a se curarem, ele pode consolar, ajudar, minimizar o sofrimento, e ele pode também ser um conservador da saúde. Hahnemann, naquela época, ele já lançou conceitos de medicina preventiva, dizendo que o médico, além da função de curar, e a cura a nível de Hahnemann, a cura, segundo a homeopatia Hahnemanniana, ela adquire uma expressão muito ampla, porque para Hahnemann, a cura seria, o estado de saúde, energia vital saudável, seria aquela condição onde o indivíduo está em perfeita harmonia quanto ao funcionamento dos seus órgãos, quanto ao seu equilíbrio mental e intelectual, e quanto ao seu estado de espírito. Inclusive, ele afirma que, quando a energia vital está em equilíbrio, essa consciência vital é capaz de direcionar o indivíduo para buscar viver de acordo com os mais altos fins da nossa existência. Então, essa é uma frase que, assim, cantam as homeopatas, aqueles que almejam ir além e alcançar superações do seu próprio ego. E que isso, a gente pode observar, a homeopatia traz grande ajuda, porque quando ela reconhece determinadas condições egóicas como doença, por exemplo, ambição desmedida, violência, ciúme, puxa, tem pessoas que têm ciúme que é capaz de matar uma pessoa, isso para a homeopatia é uma doença, né? E é tratada. Nós temos medicamentos que, quando a pessoa deseja, porque, muitas vezes, certos quadros degenerados não procuram tratamento, né? E Hahnemann, ele estudou as substâncias em toda a sua extensão, então foi surgindo. Se existe medicamento, existe cura, né? Quais são os fatores que podem desequilibrar a nossa energia vital? Tem pessoas que, quando mudam a temperatura, têm rinite. Então, isso aí modifica, é uma força meteorológica, climática, que modifica a energia vital. Química, quando a gente consome alimentos com agrotóxicos, nossa energia vital é atacada, então ela pode se desequilibrar. Em relação às forças biológicas que podem alterar a energia vital, tem os vírus, as bactérias e os fungos. Então, veja bem, são as infecções. A homeopatia trata a infecção da seguinte maneira. Ela reforça a energia vital, reforça a defesa, reforça a resposta do organismo. A homeopatia, ela não mata a bactéria, ela reforça as defesas do organismo contra as bactérias, para reagir contra as bactérias. Isso não significa, se houver uma necessidade, eu não posso usar um antibiótico, não posso usar uma medicação que possa agir também de outra maneira, em consonância com... Quer dizer, o campo da homeopatia vai ser esse, reforçando a resposta do organismo. Quando a ocorrência de traumas físicos, por exemplo, se você sofre um trauma e tem uma fratura, isso também desestabiliza a sua energia. Fatores psíquicos são diversos. Isso aí, a homeopatia age muito bem e é um campo onde nós ajudamos muito as pessoas. E quando... Quando tem medos exagerados, quando estão muito ansiosas, quando não dormem também, quando estão tristes, quando se deprimem. Eu falei também assim do que... Dos efeitos. Mas tem uma causa para isso. Por exemplo, a pessoa que perde um parente, a pessoa que está com dificuldade para fazer um exame. São fatores psíquicos que podem... Por exemplo, agora no coronavírus, quantas pessoas se desequilibraram pelo medo. Só o medo da doença. Eu estava longe de ter a doença, mas o medo da doença já é uma doença. E a homeopatia, inclusive, está tratando. Está tratando esses casos, né? De pessoas que não têm corona, mas têm um medo da corona. Que não dormem, né? Que se assustam. A homeopatia pode atuar nas doenças agudas, por exemplo, gripe, pneumonia, diarreia. Diversas condições agudas. Eu, inclusive, fiz... No início da minha carreira, né? Fiz curso e estágio, e depois eu fui preceptora no pronto-socorro homeopático de São Paulo. Então, assim, a gente via doenças agudas. E tratava observando. Observando. Você dava medicamento e o paciente ficava lá, a gente ficava observando até o paciente se curar. Eu me lembro muito bem, assim, poxa vida, no início da carreira isso é tão bom. Chegou um paciente de madrugada, uma criança. Tinha tido dor de ouvido. E ela tinha tomado vento e teve dor no ouvido. Então, eu peguei um medicamento que se chama acônito. Então, na minha primeira gota, a criança parou. Então, se eu estou desmistificando... Parou a dor, né? Eu estou desmistificando o que as pessoas dizem que a homeopatia é lenta. É lenta se o medicamento não foi o exato. Não foi aquele... Porque o medicamento homeopático, ele pode ser o simílimo, que é aquele exato, e ele pode ser um similar. Digamos, se eu não tivesse dado a conta, eu tivesse dado o pulsatila, que é também... ou o beladona, que é também medicamento usado na dor de ouvido. Então, ele poderia ter melhorado, mas ele ia demorar mais, né? Porque, felizmente, os similares também atuam. Mas os simílimos, eles fazem milagre. Como foi o caso dessa criança. e também, assim, a gente já teve as experiências... Quando a gente é jovem, a gente ousa, usa muito, né? Teve uma vez que a amiga de... A irmã de uma colega, ela teve uma dor na fossa ilíaca direita e que estava com suspeita de apendicite, né? E aí a gente ficou também observando. Eu tinha vindo, eu tinha voltado, né? Do Davi Castro, desse hospital. Então, a gente ficou observando. E ela teve uma melhora de tarde para a noite. Bom, naquela época, a gente não se fazia ultrassonografia para se comprovar. Apenas tinha o quadro clínico, a hemograma e a dor, né? E ela melhorou, assim, muito rapidamente. Então, só estou exemplificando que a homeopatia trata, sim, doenças agudas e que é rápido. Agora, precisa que o medicamento se exijar. Exato. Preciso. Então, as doenças agudas, elas podem ser individuais ou coletivas. Importante contextualizar essa questão da doença coletiva porque estamos vivendo uma epidemia. Epidemia é uma doença coletiva. Então, agora, está havendo um grande trabalho dos médicos homeopatas na epidemia do COVID. e, assim, vários grupos de todo o Brasil estão atuando, ajudando aos pacientes a superarem essa crise. Então, ajuda tanto no estado mental quanto no estado físico e em diversos níveis, depende da experiência de cada profissional. nas epidemias, nas epidemias, a homeopatia tem história diante de epidemias. Então, Hanman já tratou escarlatina com beladona, já foi usado a própria cânfra, que é um dos medicamentos que está sendo usado agora no COVID. A gripe espanhola foi usada a cânfra. Também, aqui no Brasil, na epidemia de meningite, em São Paulo, uma cidade, foi usada na população de São Paulo. Foi em Guaratinguetá. E a epidemia de dengue também, o medicamento homeopático foi usado também no Rio de Janeiro. Assim, com efeitos positivos, melhora a resposta do paciente. Na medida que você reforça as defesas do paciente, que isso é um grande efeito do medicamento homeopático, reforçar as defesas do paciente, a resposta do paciente e a doença. Então, isso aí, você já dá uma condição ao organismo, ao indivíduo, de ser mais resistente. Se a doença vem, ela vem mais atenuada. Isso a gente tem observado. No caso das doenças, doenças crônicas, então, daí, assim, a homeopatia atua também muito bem. São diversas as doenças crônicas, desde alergias, as depressões, as doenças reumáticas, as doenças inflamatórias crônicas, de maneira geral, a gente dá essa contribuição. a resposta vai depender do miasma, do nível de comprometimento e também da ação desse simílimo. Eu gostaria de depor, de fazer um depoimento sobre o trabalho que é realizado pelos médicos indianos no tratamento de doenças graves com homeopatia. Eu não tenho essa vivência, eu pessoalmente não tenho a vivência de tratamento de doenças graves porque eu trabalhei sempre mais a nível de atenção primária, a atenção primária em saúde, a prevenção, doenças mais corriqueiras como alergia, amigdalismo de repetição, transtornos menstruais, transtornos emocionais, mas eles chamam, os indianos eles chamam casos patológicos. Se vocês quiserem conhecer, entre, entre no YouTube, Beoderação Academy, ou Índia, homeopatia, então assim, casos patológicos e assim, eu fiquei assim, todos os brasileiros, foi um grupo de 60 brasileiros no ano passado, né, e assim, os casos que a gente viu na Índia, câncer em fase avançada, insuficiência hepática avançada, casos assim que, hemorragias, que aí já no caso da aguda, né, doença, aguda mais grave, com efeitos marcantes, significativos, assim, então, existe o que a homeopatia terapêutica homeopática é capaz de oferecer, existe o que a experiência pessoal, individual, de cada homeopata é capaz de oferecer. Então, nesse caso, a homeopatia, ela pode ser utilizada, tanto como uma terapêutica principal, curativa ou paliativa e, ou então, com adjuvante, com a medicina tradicional. Em relação à medicina tradicional, avançou muito nos últimos anos também, é muito bom a gente contar com os avanços da medicina tradicional, seria muito bom que a gente pudesse trabalhar lado a lado, mais, mais e mais, e quanto mais ajudaríamos os pacientes. De acordo com o nível e as possibilidades curativas, o tratamento homeopático, ele pode ser, ele, como uma terapêutica principal ou então complementar. Eu, particularmente, gosto muito de orientar alimentação e nutricionista para quem precisa, para quem não precisa, eu mesmo oriento mudanças na alimentação. Isso é muito importante, porque aí entra o outro, a parte do organismo, corpo físico, ele precisa da parte bioquímica, do suporte bioquímico. Esse suporte e a homeopatia não vai, não vai dar. Então, a gente, a nutrição é um caminho com a suplementação, se a pessoa está precisando de B12, ela vai tomar B12, ela não vai tomar o e-mail da homeopática, se ela está precisando de vitamina, porque as pessoas às vezes acham que porque é homeopata eu tenho isso já, já é uma experiência, por exemplo, se precisar de hidratação, ela vai, ela vai tomar uma hidratação, quer dizer, o homeopata, é um médico, ele é um médico com toda formação médica, agora, ele escolheu como meio para tratamento das doenças utilizar essa técnica hanemaniana que, para mim, para mim, tem trazido assim, grande alegria, principalmente porque, além de lidar com a questão da doença, a gente lida com a questão do ser humano, com a humanidade, com a evolução, né? Então, ao mesmo tempo em que eu ajudo as pessoas a caminharem no sentido da sua cura, eu também estou caminhando no sentido da minha evolução. Então, assim, eu coloquei que a homeopatia, eu afirmo, né, que a homeopatia é um caminho de autoconhecimento porque, na medida em que para você informar a partir da consulta, para você informar o médico o que você precisa informar para que ele lhe medique, você vai precisar conhecer, você vai precisar conhecer o seu organismo. E se você não conhece ainda, a partir da investigação, da consulta médica, você passa a observar, você passa a se auto-observar e você vai entender que a saúde não está localizada somente no corpo. Você vai entender que existe um coração, existem fatores sentimentos, o indivíduo tem sentimentos e existe um estado, um estado de espírito, um estado de alma. Você vai conhecer como que é a sua alma, como é que é você, como é que você é, se expressa. Então, o tratamento homeopático conduz o indivíduo que começa aqui, ele vai fazer um caminho, um caminho de transformação, da doença para a saúde e vai alcançando diversos níveis de acordo com suas condições internas e seus desejos e também com a orientação médica, de acordo com a orientação do médico, a visão do médico. o paciente se observar desde a consulta, depois que ele toma o medicamento ele precisa observar qual foi o efeito do medicamento em todo o seu organismo, seu sono, seu estado mental e também ele depois vai perceber que aqui quando ele chegou ele estava de um jeito, que aqui depois de um ano é mais ou menos um tempo que eu peço aos pacientes para eles observarem que houve mudança, aquele que faz um tratamento continuado, porque o tratamento homeopático ele precisa ser continuado, que quando ele chegou ele está de um jeito que depois de um ano ele vai estar de outro jeito, de outra maneira, em outra condição de saúde, em outro estado e isso aí é em espiral, né? Pronto, então eu só gostaria de lembrar que além do medicamento homeopático, como o médico homeopata é um médico e é também um conservador da saúde, então é importante lembrar, tomar água, hidratação, a gente precisa de 35 ml de água por quilo peso dia, então, principalmente de manhã, porque de noite a gente perde água, então hidratar-se de manhã é importante, a alimentação, como eu já falei, nossos alimentos, o alimento vai fazer parte estrutural das nossas células, então pense no que você vai doar às suas células, então alimentos frescos, alimentos vivos, frutas, verduras, cereais, né? Não vou entrar aqui nessa questão porque eu acho que o pessoal comer carne ou não comer carne, mas assim, escolha, faça uma escolha, né? uma escolha racional e também, agora sim, é inquestionável o que se deve evitar, excesso de açúcares, as pessoas estão ficando, se tornando diabéticas, estão se tornando hipertensas, pelo excesso de açúcar, excesso de sal, excesso de gordura, o leite, precisa ver, você precisa ver se você tem tolerância e também se não tem alergia, que às vezes é sutil as respostas, se toma, se consome muito leite, os alimentos processados, a quantidade de química que é colocada, você imagina, para se você conservar uma carne por não sei quanto tempo, se isso vai fazer bem você consumir isso, principalmente se consumir esse tipo de alimento somente com frequência, né? Exercícios, exercícios físicos, diversos de acordo com a sua identificação, caminhada, yoga, natação, pilates, então as diversas modalidades de exercício, ar livre, contato com a natureza, você troca energia, isso é fonte de saúde e também a meditação que acalma a mente e amplia nossa visão, nos aquieta, pode nos conduzir também para um outro estado, a yoga, equilibrando corpo e mente, então assim, é muito importante o sol, né? Tomar um pouco, tomar um pouco de sol todo dia, se utilizar dessa energia solar, procurar, enfim, o seu bem-estar. Então é isso, eu agradeço a todos a atenção e estou disponível para dúvidas. Gostou desse vídeo? Inscreva-se no nosso canal e acompanhe a programação pelo festivalcamomila.com.br e acesse as nossas redes arroba festivalcamomila. Lembrando que o festivalcamomila é realizado pela Guria Produtora e temos como patrocinador a Unimed Natal e a Prefeitura do Natal através da Lei de Incentivo à Cultura de Jaume Maranhão. E não esqueça, permita-se. Oh, grande lua é hora de iluminar Oh, grande lua é hora de iluminar Oh, grande lua é hora de iluminar Oh, grande lua Oh, grande lua é hora é hora É hora